Em 2014, eu tive uma anendite bacteriana e fui desenganada pelos médicos. Eles diziam que as probabilidades eram poucas. Ou a morte, ou o sede que taça em meus braços, minhas pernas, com sequelas no coração, no pulmão e neurológicas. Em meio a tudo isso, dizendo que era impossível, eu lembrava do que Deus dizia ao meu respeito. Ele dizia que eu era filha, que eu era amada do Pai. E para Deus, nada é impossível. Eu sempre dancei com Jesus desde os meus 11 anos. E ouvir aquilo dos médicos foi com uma bomba no meu coração. Eu costumava dizer para Deus que se por algum motivo um dia eu parasse em cadeira de rodas, ainda assim continuaria dançando. Mas como dançar sem minhas pernas e meus braços? Mas Deus disse não para o diagnóstico do médico. E hoje estou aqui. Hoje sou um milagre. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Diz que amado sou. Sim que eu me sinta assim. Diz que forte sou. Quando há fraqueza em mim. E que seguro estou. Se frágil me sentir. Que não estou só. Pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Eu creio sim. No que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valores só encontro em ti. Diz que Griffin. Oh. Diz que amado sou. Sim que eu me sinta assim. Diz que forte sou. Quando há fraqueza em mim. E que seguro estou. Se frágil me sentir. Que não és tão só Pois eu detenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Global Karaoke Tudo o que eu tenho Rendo aos teus pés A mais ninguém Tirei meus fracassos E as vitórias te darei Também Diz que amado Eu sou Sim que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro sou Se frágil me sentir E que não és tão só Pois eu detenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Legenda Adriana Zanotto